Minimizar a pobreza das famílias do semiário do brasileiro. É o projeto Dom Helder Câmara, que completou 10 anos. No ano de 2011, mais de 15 mil famílias do semiário do nordestino foram beneficiadas. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações. Priscila. Boa noite, Renata. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com ações para fortalecer a agricultura familiar e a reforma agrária. Quem explica mais sobre esse assunto está ao meu lado, é o secretário Jerônimo Rodrigues, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretário, como essas famílias são beneficiadas por esse programa? Boa noite. O programa, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, na verdade, uma referência de assistência técnica. E o benefício central é justamente o acompanhamento das famílias, na sua produção, no dia a dia, na sua propriedade. Então, vai desde o acompanhamento técnico, as orientações técnicas, que toda a equipe do Dom Helder faz com a família, o acompanhamento. Tem ainda um recurso de fomento. E o projeto tem ainda uma característica de tanto atender a família individualmente, quanto em grupos. Então, é estimulado as famílias a se agruparem em associações, em cooperativas. Então, equipamentos como cisternas, para armazenamento de água, equipamentos para a produção, o beneficiamento da produção. Então, vai desde o acompanhamento técnico até os recursos, que nós chamamos de repasse, de fundos, para que as famílias possam adquirir equipamentos, tanto de equipamentos de tecnologia, como tratores e máquinas, como construção de equipamentos. E existe alguma previsão para ampliar esse número de famílias beneficiadas? Existe. Há uma demanda dos movimentos sociais, com o qual o programa tem a parceria, com a rede de associações, de sindicatos, com as federações dos sindicatos, justamente porque nós hoje estamos em seis estados. A demanda é que a gente possa ampliar para todos os estados do Nordeste, e possivelmente um pedaço de Minas. Mas isso ainda está sendo negociado através do ministro Afonso Florence e o gabinete da presidenta. Agora, tem famílias dentro do programa que também podem ser beneficiadas pelo programa Brasil Sem Miséria. Existe alguma previsão de mudanças no programa para poder atender esses critérios do Brasil Sem Miséria? Na verdade, as famílias são todas de pobreza. O programa é justamente para atender a pobreza do Nordeste. Agora, o desafio da gente, a partir da determinação do ministro Afonso Florence, com o programa Brasil Sem Miséria, é que a gente possa ampliar o número de famílias para aquela faixa de renda que estão inseridas no programa Brasil Sem Miséria, que é justamente as famílias com renda per capita abaixo de R$ 70. Neste momento, está sendo feita já uma reorientação para que a partir de 2012, deste ano já, a gente possa ir ampliando aos poucos, ao longo dos próximos três anos do governo da per capita Dilma, para que a gente possa, ao final do terceiro ano, 2012, 2013 e 2014, a gente conseguir ampliar e universalizar para todas as famílias serem do Bolsa Família. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que esse projeto é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a Organização das Nações Unidas. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.